Tudo bom minha gente? Como é que estão? Vou empurrar aqui o câmera mais para trás, que hoje o nosso vídeo vai ser de pegar fogo, né? Deu um probleminha ali, mas acho que seguir o vídeo. Bom, tudo bom minha gente? Aqui o Daron cursindo Produções, eu vou ajeitar a câmera aqui, tava gravando antes, mas não sei, deu um problema, acho que parou, mas tudo bem, depois a gente agita isso aí, e vamos lá então. Hoje o nosso vídeo é de pegar fogo, né? Trouxe aqui nossa antiga e boa velha pedra de lajota, né? O vídeo hoje vai ser de... Mas antes eu quero fazer uma pequena amostra aqui, do nosso eno, sal de frutas eno. Não é nosso patrocinador ainda, mas eu acho que uma coisa interessante eu trazer no canal. Já trouxe uma vez, mas quero trazer de novo. Uma coisa que me chamou atenção no sal de eno aqui, além de ser muito bom e eficaz mesmo para a nossa... nosso estômago, nossas coisas estomacais, né? Pra mim, certo? Deu uma dorzinha no estômago, eu tomo o sal de eno e passa, né? Se não passar, aí é porque, né? Não é para o eno, mas 99% da... passou. A não ser aquela vez que eu tive pedra na vesícula, né? Mas é, aí é uma coisa mais séria, assim, muito mais séria para o sal de eno, né? Mas uma coisa que me chamou atenção aqui, que além da gente ter que abrir aqui a tampa, que ele vem em volta, né? Já tá com outro negócio que depois eu vou mostrar para vocês. É que a bula dele, né? Ele compra ele assim, solto, não vem em caixa. A bula dele, a gente tem que tirar esse... esse lacre, né? Que eu gosto muito desse lacre, é um lacre bonitinho até, ó... Né? Esse aqui é o sal de fruta sabor limão, né? Tem... na versão de laranja e sem gosto. Aí tem que abrir aqui, ó... Tem que abrir aqui e tirar aqui, ó... E... Tirar aqui, que aí ele fica assim, ó... Que eu acho bonito com o rótulo, né? Mas... Coisas do fabricante, né? E aí aqui, ó... Aqui tá a nossa bula. Aí tem que destacar aqui também, né? Ó... E aqui tá a bula. Com tudo que precisa pra ler. É um bolão, ó... Tá, louco. É isso aqui. Vem várias línguas, né? Vários idiomas. Deixa eu ver aqui quantos idiomas eu consigo. Esse aqui... Esse lado aqui é em português. E o outro aqui... Deixa eu ver... Não. Vem só em português, os dois lados. Mas eu acho que... Eu achei que o outro... O primeiro que eu vi vinha em dois idiomas. Bom, mas tudo bem. Então é isso aqui. É assim que a gente procura a bula do saldeno, né? E... Tem esse outro aqui que é... É só um adesivo branco que é pra... Então hoje nós vamos fazer aqui um teste, né? Com... Com... Um acendedor. Né? Um acendedor não tem cheiro. Um acendedor, né? Um acendedor pra... Churrasqueira, carvão, lareira. É... Kit... Primeiro Socorro. Não, Kit Primeiro Socorro, não. Kit... Kit... Sobrevivência. É... Bom, enfim. É pra fazer fogo. Né? Esse aqui é um... Um acendedor da... Da mesma marca desse aqui. Fiat Lux. Luxor. Fiat Lux. Né? Só que esse aqui é... É um... É uma pedra, uma coisa, né? E... E... E esse aqui é um gel. Né? É um gel. Muito bom até. Ah... Mas tem essas peculiaridades. Eu tô falando bonito hoje, cara. Peculiaridade. Cara... E eu digo... Não é quer dizer... O vídeo passado eu fiz com... 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 Eu tô gravando tudo... Com... Na mesma noite, né? É... O vídeo passado eu fiz com... Red Bull. Agora há pouco. Né? Uns minutos atrás. E... E... E eu digo que Red Bull, que Energetico não me dá... Né? Mas eu sinto que... Eu tô... 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 Não tenho nada de ideia. Tô sentindo que o cara vai ficar mais elétrico, assim, né? mas tá tranquilo então, só pra... e vamos ver. Aí vem um, vem três, vem três, que eu já usei, e aí como eu não tinha coisa, eu botei nesse coisinha do sal de fruta. O que que nós vamos fazer hoje? Nós vamos testar, não vamos fazer uma fogueira, porque qualquer fogo acende uma fogueira, né? É por causa do calor. O que que nós vamos fazer hoje? Nós vamos fazer o teste de acender, apagar e e a durabilidade do fogo, né? Vamos lá então. O recomenda-se usar um inteiro, mas eu não uso inteiro até mesmo por economia, por economia, porque eu acho desnecessário, porque uma pessoa que sabe fazer fogo e já passou pelo exército, né? Já passou pelo exército. Cassei muito tempo com o meu tio, com o meu tio era Kaki, né? Atirador, colecionador, caçador, mas ele só caçava, não colecionava e não atirava, só caçava. E tive parentes no escotismo, né? Eu nunca quis ir no escotismo. Então, mas meio assim, e ainda de vez em quando assisto alguns filmes e documentário de sobrevivência, né? Que o cara nunca está livre, né? Por exemplo, ontem, concluindo, então sabe fazer um fogo, né? Querendo ou não, pelo menos na teoria sabe. E eu raramente, mesmo com, até com um simples palito de fósforo, 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 o simples palito também da Fiat, que não está patrocinando a gente, mas deu coincidência, né? Deixa eu ver se tem mais coisa, não. E consegue fazer um fogaréu, né? Porque se tu pegar e botar assim, 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 o palitão, ó, que é mais linda, isso aqui faz fogo, é uma maravilha. Deixa eu fechar aqui. Se pegar uma coisa e fazer assim, assim, e ficar, é até que ele apaga, né? Mas se fizer assim, ele vai durar bem mais, ele vai aumentar o fogo, né? Então, e claro, botar ali, o que que faz fazer um fogo? Gravetinho, folhinha seca, gravetinho seco, aí vai aumentando de grossura, de tamanho, o graveto, até chegar num, na determinada coisa que quiser, né? Bom, isso aí é para o vídeo para outra história. Então, a pessoa sabe fazer um fogo, né? Então, e eu nunca, raramente um, eu, os fogos que eu fiz foram frustrados, né? Tipo, não acender, eu costumo acender. O cara tem que saber escolher lenha, saber escolher o combustível da sua fogueira, né? E, claro, quando a lenha está mais molhada, mais verde, um desse aqui, até mesmo um tamanho desse que não resolve, mas um, quando a lenha for boa, seca mesmo, boa para pegar fogo, até um grãozinho, até um palilho de fósforo que ali acende, né? Então, eu, como eles, eu gosto muito desses negócios de sobrevivência, porque, ontem mesmo, né? Eu fui no meu serviço, trabalho de vigilante à noite, né? E trabalho, mês, na zona rural, né? E tem dois cachorros lá, e os meus cachorros, meus não, né? Então, eles apareceram lá e ficaram por lá. A gente leva comida, dá água para eles, né? E já estão, desde novembro lá conosco, hoje, agora é final de fevereiro, né? E tem a pulguenta e a boca suja, né? Que ela tem a boca escura, né? E, e aí, esse nome que a gente leva para ele. E as pegaram uma lebre, né? E essa lebre, uma lebre macho, né? E elas, elas mesmas caçaram, sem ninguém incentivar, né? Até mesmo que a gente está lá, não é para incentivar a caça, né? Mas, sim, para cuidar a lavoura, o terreno lá, né? Mas, elas pegaram, cachorro extinto, né? Acharam, provavelmente acharam que era um gato, algum bicho, e pegaram. E, para ele não botar fora, eu trouxe. Estava no meu horário, né? Só que elas pegaram logo que eu entrei. E eu fiquei doze horas lá, né? E aí, eu pedi para um vizinho nosso lá guardar. Mas, só que eu fiz de forma errada. Eu peguei e dei para o meu tio, meu tio, que esse foi caçador, né? Peguei e presenteei ele para aquela lebre. Só que eu fiquei de uma forma errada, porque ele sempre ensinou assim, ó. Quando abateu um animal, abateu, caçou, já pega e já tira os órgãos ali, a buchada, os órgãos, os órgãos, o estômago, o fígado, aquela, os intestinos, né? Porque a primeira coisa que entra em decomposição, entra em colapso, é o intestino, né? Ali, a buchada, né? Os órgãos vitais. E, para isso, eu pisava uma faca. E eu não tinha faca. Tem um facão, né? E meu facão... E corta a mato, corta a coisa, mas não corta a carne. Um facão sem fio. Passou despercebido eu fazer o fio do facão. Hoje eu fiz. Mas, a partir de hoje, eu vou carregar sempre uma faquinha comigo, bem afiada. Que agora é a época de colheita de soja, né? Vai aparecer, com certeza vai aparecer mais, né? Tem tatu, tem lebre. Não vamos incentivar a caça, mas cachorro não distingui o que pode e o que não pode, né? Aconteceu. Foi um acidente para a lebre, né? E aí, peguei presente dele. Ele gostou, mas ficou meio chateado porque eu não tinha uma faca ali para limpar o... Eu fazia o que ele me ensinou, né? Então, é isso aí, gente. A gente tem que estar sempre preparado para as coisas. Por mais que seja... A pessoa trabalhe em uma zona urbana, mas tem que estar sempre preparado, né? Sempre carregar uma faca, cortar. Às vezes, passo por um acidente, não tem... Não tem um... Como eu vou dizer? O socorro não chegou ainda, mas você tem uma faca ali para cortar um cinto, para deixar a pessoa mais confortável. Embora não vai ficar confortável dentro do acidente, né? Mas cortar o cinto ali do carro, né? Cortar uma corda para pegar alguma coisa. A pessoa tem que ter sempre parado com uma lâmina. Preparada, né? A pessoa que mais a zona rural sempre parada com um kit... Enfim, né? Um kit para fazer fogo, um kit para cortar alguma coisa. Mas eu tenho que estar sempre preparado, né? Meu tio sempre carrega uma faca. E dessa vez... Eu também sempre carrego uma faquinha, mas dessa vez não tive. Mas deu tudo certo. Meu tio já fez a lebre lá. Me convidou agora para eu ir lá comer essa lebre, né? Mas vamos fazer o nosso... Não fui ainda porque eu estou esperando a minha esposa chegar, né? Do curso. Mas vamos lá. Vamos cortar aqui o nosso... Esse aqui é um cubo de acendedor. Ele tem esse paviozinho aqui, ó. Dois lados aqui. Esse pavio ele pega fogo aqui, que é para facilitar o... Pegar fogo. Então eu vou... Fazer aqui. Fazer fogo sempre deixa inclinado assim que vai pegar fogo. Aí vai pegar fogo aqui, ó. Né? E vai... Ele vai correr. Aí pode botar papel, botar... Esse, tanto depois, já faz fogo, ó. Já faz fogo. Mas não é isso que eu quero. Eu quero é... Vamos tirar um pedaço dele. Tira um pequeno pedaço dele. Ele é duro. Não tem cheiro. É. Esse pedaço aqui está bom. Até mesmo para economia, né, gente? Queria agradecer aos nossos patrocinadores. Que me patrocinaram com esse... Esse aqui não, né, gente? Esse aqui... Tive comprado antes. Mas os próximos que vão vir... Tem mais dois ali para experimentar. E vamos... Vamos simular aqui uma fogueirinha. Vamos botar aqui. E aqui. Vamos botar mais um aqui. Isso aqui... Gente! Isso aqui já... Olha, já deu um fogaréu. Vamos lá. Vamos. Vamos botar aqui o nosso aqui. E já... E já pegou fogo. Ele pega fogo muito rápido. Muito rápido mesmo. Mas apagou ali porque eu... Sem querer nem uma respirada aqui perto de fogo. Vocês veem, então, que com... Até vou... Desmanchar aqui. Não quero que vocês pensem... Ah, pegou fogo no... No... Nos palitos é fácil. Não. Então, vamos lá. Tão vendo ali? Isso aqui já Pra pegar fogo já Viu? Ó Já Já pega fogo Ó, vamos pro outro aqui Isso aqui é o Acendedor Da Candel Arte Candel Arte É um Uma vela Marca de uma vela Acendedor Ó Lalei Acende Lareira Churrasqueira Fogo Gão a lenha Sim Sinalizador Isso me deu uma ideia de eu comprar o sinalizador Contém quatro Contém quatro Acendedores Em Tabletes Então Fabricado e testado pela Candel Arte Arte O início Do fogo Seu Do seu Churrasco e Lareira Lareira Vamos abrir aqui Eu tentei abrir mas como é lacrado Então eu deixei pra abrir aqui direto pra Pra ver E já vimos aqui que Já de começo aqui já é bem Não tem cheiro Acho que cheiro mesmo só aquele ali Difícil Abrir Ele vem colado Quatro Tabletes E esse aqui não tem o Não tem sim Mas muito Discreto sim Vamos ver então Eu vou Limpar aqui o nosso Nossa coisinha aqui Vou Tirar um pedaço Deixar de De sabão Deixar de sabão Vamos acender então Vamos baixar mais um pouquinho aqui Aí Vai Pega Bem Vamos ver Vai Ficando umas coisinha aqui Vamos testar aqui pra ver Sai fumaça Vai derreter Aqui uma coisa Que vem Mais um sebo Agora sim Pegou ali Vamos Ó E Já tá feita a nossa fogueira Um molhinho só de fogo Já Já faz fogo Tá feita a minha mão Mas tudo bem Com molhinho só de fogo Isso aqui pra Fazer Ó Apagou Fazer um fogaréu já Tá Mais do que bom Não Não Deixa Não Deixa Cheiro Mas vira um sebo Isso aqui E não esquenta O miratago não esquenta É uma coisa que não esquenta Um negócio Aí nós temos esse outro aqui Ó De Acendedor de carvão E Lenha Ah Tô esquecendo Esse aqui eu não sei a data Porque Mas esse aqui ó Primeiro aqui que a gente acendeu aqui Ele Tem aqui os seus Precauções que eu não vou ler Né Que é Não deixar em lugar úmido Né Nem lugar Nenhum No sol Mas vamos ver aqui O Nossa Vamos ver se tem Nossa data de validade Aqui Tem os ingredientes Que eu vi ali Que contém óleo Mas não tem dado de validade Onde é que eu vi óleo Né Não tem dado de validade Vamos ver Qual que é É Vamos ver se é outro aqui Ó Sem cheiro Sem fumaça Vamos ver Esse aqui já não diz nada É Mas esse aqui Sem fumaça Não Não explosivo Coloque um ou dois Acho desnecessário Mas vamos ver o tamanho também De repente é pequenininho Modo de uso Use Use Modo Use Um ou dois Ingredientes Em duas Dois idiomas Não Três idiomas É É Português É português Brasileiro Espanhol Também não tem data De De validade Aqui ó Acende rápido Sem álcool Mais seguro Mais seguro Bom A caixa já não é tão Né Porque foi fácil de abrir Mais seguro Esse aqui Vamos ver Também Semelhante ao outro Só que Esse Vem três Esse Vem um Dois Três Quatro Tá ali Quatro E esse Vem um Dois Três Quatro Cinco Um Dois Três Quatro Vem dez E não é Vem dez É Tá ali dez Tá Vamos ver então Se Apesar que Mas é muito semelhante Mesmo Mesmo a altura Vamos ver Quero um só Nenhum Quero metade Vamos ver Guardar Eu não achei seguro Não Caixinha até se desmonta Vamos ver Vai seguro Cende rápido Não tem cheiro Vamos ver É não Acendeu Acendeu bem mais rápido Se eu nem vou Amarrado Vai É É Pega fogo mesmo Aprovado Agora vamos Para esse nosso Aqui Eu Vou dizer uma coisa Ainda Faltou Faltou O que não tinha Lá Mas é Ele é Comprido Assim Ele tem Tipo Um rojão Que é Também Da Da linha Aqui Da Fiat Que não é Do carro O carro É a Fiat Mas é outra Esse aqui É único Mas ele é Tão bom Que Eu acho Necessário Botar um Pedrão Desse aqui Para acender Quando a gente Pode E esse tem cheiro Quando a gente Pode pegar Simplesmente Fazer isso aqui Isso aqui Guardar E esse aqui É úmido Esse aqui É perigoso Porque ele pode Explodir Diz aqui Ecológico Mas é porque Ele tem esse cheiro Vamos fazer um teste Aqui Fazer um teste Olha aí Viu Sem nada Dentro Ele pode Pegar fogo Então eu acho Esse Vou deixar aqui Num canto Aqui Eu acho Esse aqui Mais perigoso Como vocês viram Que só A lata Com cheiro Pega fogo Porque ele é úmido Os outros Não Mas esse aqui É bem mais eficaz Isso aqui É bem mais eficaz Olha E já pegou E olha só A chama dele Isso aqui Pega fogo Um fogaré Só que eu acho Ele Meio mais perigoso Por causa Do E esses aqui Não Esse aqui Não pode passar Aqui Pega fogo Viu Ou também Ou também Ó Esse não pega fogo A lata Ele é seco Já esse aqui Pega Viu Pegou fogo Então Eu acho Esse aqui Mais eficaz Porém Mais perigoso Né E bem Mais econômico Então É isso Gente Vamos Ficando Por aqui Então Nós Com nossos Acendedores De Fogão Churrasqueiro Né Quem For Acampar Bem Mais fácil Que fazer Fogo Com os dois Pauzinhos Tem gente Que Com Perdeneira Nunca consegui Acender Aquilo E também Bem Embalado Assim Pode Tranquilamente Usar Então Tá Gente Ficando por aqui Até mais Tchau 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 Tchau